Mais uma vez aqui o nosso TVPITB, voltando ao ar com questões de São Paulo. Depois eu vou falar do Brasil, claro, mas por enquanto fiquei muito contente, prefeito Andrade, que você está realmente voltando uma vez mais às questões das tarifas de ônibus. Mas preste atenção, está aqui no jornal, hein? Olha, preste atenção, jornal Folha, de hoje, quinta-feira, 4 de abril. Tarifa mensal de ônibus em São Paulo, pede para outros países. Aonde? 3 reais, não é caro? Eu dizia, tem que ser 40% a menos, com a desoneração que deve se fazer até hoje. Isso é possível. A Dilma está fazendo desoneração de luz, desoneração de cesta básica, que também é o nosso projeto. E o Andrade também deveria seguir a mesma trilha, não aumentar em junho as tarifas de ônibus. Preste atenção. E agora o bilhete mensal, Andrade, como é que você vai segurar essa ideia? Ao que tudo indica, as pessoas poderão pagar 140 reais para 46 viagens. Multiplica por 3, 46 vai dar exatamente isso. Será que está incluído aí o metrô e o tempo de 3 horas apenas? Eu resolveria da seguinte maneira. Baixava os preços comprando diretamente da Petrobras, meu amigo. Porque você, um ente federativo, não pode cobrar do outro. Então nós teríamos também isso com os ônibus, em matéria de pneus, em matéria de peças e partes e peças. Eu não vou desonerar, naturalmente, já foi de pagamento, porque é impossível para o município. Agora, temos que tratar disso uma vez por todas. Bilhete barato, 2 reais. É o que eu preguei. É o que prego e continuo pregando. Agora, o Andrade não vai segurar a partir de junho só em 3 reais. Preste atenção. 2014 está aí, mas passa para o 2013. Vamos lá.